Terceiro item da pauta, processo número 00058, 523800, barra 2017, traço 95. Interessado, Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília, S.A. Assunto, recurso administrativo. Diretor, relator, Ricardo Fenelon Júnior. Por favor, diretora, leitura do relatório. Obrigado, boa tarde a todos. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília, em 27 de outubro de 2017, contra a decisão proferida pela Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos, S.R.A., na qual foi indeferido o pleito da requerente de revisão extraordinária do contrato de concessão no que diz respeito a evento relacionado à existência de passivo ambiental desconhecido. Em 29 de 12 de 2015, a concessionária protocolou na ANAC pedido de revisão extraordinária relacionado a diversos eventos que, no entender da requerente, contribuem para a sustentação do pleito de recomposição econômico-financeira do contrato. No intuito de obter maior celeridade de análise e deliberação, esta agência adotou a estratégia de desmembramento dos eventos suscitados, razão pela qual foi instaurado o presente processo administrativo. Deste modo, o anexo 8º do evento 4.5 da petição inicial busca arguir em favor de ressarcimento em decorrência de alegada compensação florestal referente a obras e serviços de adequação da faixa de segurança, reza, da primeira pista de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional de Brasília. A concessionária afirmou que, desde a assunção da operação do aeroporto, se viu diante de obrigações referentes a compensações ambientais, as quais deveriam ter sido executadas pelo antigo operador aeroportuário Infraero. Observou que a supressão vegetal decorrente de obra de ampliação do aeroporto, gerou a assinatura de termos de compromisso junto ao Instituto Brasília Ambiental e BRAM. Assim, a requerente declarou que incorreu em custos extraordinários, na ordem de aproximadamente R$ 1 milhão, para assumir a obrigação de supressão vegetal, de modo que a operação do aeroporto não fosse comprometida. A concessionária sustentou que a situação se configura como descumprimento a exigências regulamentares anteriores à concessão, enquadrando-se na cláusula 5.2.15 do contrato de concessão relativa a risco alocado ao poder concedente. Em 11 de outubro de 2017, a SRA indeferiu o pedido de reequilíbrio extraordinário, hora em análise. Em síntese, a superintendência utilizou os seguintes argumentos em sua decisão. A. As obras referentes à implantação de áreas de segurança, motivo alegado pela requerente que a levou a realizar a supressão vegetal e a correspondente compensação ambiental, seriam obrigações contratuais impostas à concessionária. B. As autorizações ambientais emitidas pelo IBRAN, que deram origem ao Termo de Compromisso de Supressão Vegetal nº 23-2013, são documentos públicos e acessíveis, o que invalida a hipótese de desconhecimento da situação do Aeroporto Internacional de Brasília. Desta forma, as compensações ambientais que provocaram os alegados gastos extraordinários, se referem a autorizações ambientais já conhecidas ao tempo da publicação do edital. C. A responsabilidade da concessionária pelo exame de todas as informações necessárias relacionadas ao complexo aeroportuário, conforme comando encontrado no sub-item 1.33 do edital do leilão nº 2-2011, e D. A ausência de previsão contratual que ampare o pleito. A concessionária, então, interpôs pedido de reconsideração combinado com recurso hierárquico ou em análise. Na oportunidade, reafirmou a falta de cumprimento da obrigação de supressão vegetal pelo antigo operador aeroportuário. A. Alegou ainda que a cláusula do PEA, que trata de obras relativas à reza, não guarda correspondência com os fatos descritos no anexo 8º da petição inicial. As compensações florestais que deram origem aos gastos pleiteados não estão limitadas à faixa de segurança de fim de pista, e sim a todo o trecho de faixa de segurança da pista de pouso e decolagem e da via de acesso ao pool de abastecimento do aeroporto. Assim, alegou que foi obrigada a arcar com ônus que escenderam em muito a mera implementação do trecho final da faixa de segurança. Quanto ao conhecimento prévio do passivo ambiental que deu origem ao termo de compromisso nº 23 de 2013, argumentou não ser razoável esperar que a concessionária tivesse conhecimento total e detalhado da gestão do aeroporto antes de assumi-lo. Concluiu, deste modo, que os passivos ambientais de compensação florestal de compensação florestal suportados pela Inframérica mostraram-se verdadeiros vícios ocultos a cometer os ativos transferidos. Assim, o reequilíbrio é devido, nos termos da cláusula 5.2.15 do contrato de concessão, por se tratar de passivos ambientais desconhecidos, inclusive pela própria Infraero, como se constata pela resposta dada à então licitante à época da realização do certame. Em 27 de setembro de 2017, a SRA indeferiu o pedido de reconsideração sob o argumento de que o pleito não atendia aos termos da cláusula 5.2.15 da matriz de risco contratual. Pela avaliação da SRA, as autorizações ambientais que deram origem ao termo de compromisso de supressão vegetal nº 23 de 2013 ou foram dadas diretamente à concessionária ou teriam caráter público e poderiam ser acessadas no sítio eletrônico do Ibram ou na própria entidade. Deste modo, o descumprimento das condicionantes ambientais pelo antigo operador aeroportuário já seria conhecido à época da publicação do edital de concessão. Para refutar o pedido de reconsideração, a área técnica também argumentou que o edital do Lelão dispôs que as proponentes seriam responsáveis pela análise direta das condições do respectivo complexo aeroportuário e de todos os dados e informações sobre a exploração da concessão. Destacou, por fim, que o cumprimento de condicionantes ambientais constitui a obrigação prevista no item 3.1.21 do contrato de concessão e que a supressão vegetal ocorreu no âmbito das obras de ampliação do aeroporto, não sendo, portanto, razoável afirmar que as despesas relativas à atividade de supressão caberiam à outra parte. Após o indeferimento do pedido de reconsideração pela SRA, em grau de primeira instância, os autos foram encaminhados como recurso hierárquico ao colegiado desta agência e foram recebidos por esta diretoria em 2 de 8 de 2017. É o relatório. Diretores, alguma coisa? Nada? Por favor, diretor Valduzson. Preliminarmente, cabe ressaltar a competência desta diretoria colegiada para analisar, discutir e decidir, em instância administrativa final, as matérias de competência da agência, nos termos do capítulo do artigo 9, anexo da Resolução 381 de 2016, combinado com o artigo 56, parágrafo 1º da Lei 9784 de 99. Nesse sentido, fica evidente a competência da diretoria colegiada da ANAC para analisar e julgar o presente recurso administrativo. Passa-se, então, a discussão de mérito do pleito. Inicialmente, verifica-se que as argumentações apresentadas pela requerente na peça recursal não diferiram, na essência, daquelas já examinadas pela Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos SRA quando dá análise do pedido inicial, não trazendo, desta forma, fatos novos ou relevantes que supostamente possibilitariam a revisão do entendimento pela área técnica e, tampouco, por esta diretoria. Nota-se que, para sustentar o inconformismo com o indeferimento do pedido de requilíbrio extraordinário do contrato de construção do Aeroporto Internacional de Brasília, a concessionária recorre, em síntese, ao argumento de desconhecimento da falta de cumprimento pelo antigo operador aeroportuário de obrigação relacionada às supressões vegetais localizadas no Aeroporto Internacional de Brasília. Alega, ainda, que não seria razoável supor conhecimento prévio, total e detalhado sobre todas as eventuais não conformidades resultantes da gestão da infra-aeroa. Com a devida vene, o argumento não merece prosperar. Conforme apontado pela SRA, as autorizações ambientais emitidas pelo IBRAM, que são necessárias para a realização de supressões vegetais que deram origem ao Termo de Compromisso de Supressão de Vegetação, nº 23 de 2013, e que são consideradas no Termo de Compromisso de Compensação Florestal, nº 1000003, 2014, são documentos públicos e acessíveis, o que invalida a hipótese de desconhecimento da real situação do aeroporto. A cláusula 5.2.15 do contrato de concessão é clara ao estabelecer que caberão ao poder público os custos relacionados aos passivos ambientais que tenham origem e não sejam conhecidos até a data de publicação do edital do leilão da concessão, ao passo em que a cláusula subsequente 5.3 imputa a concessionária os demais riscos que não estão expressamente alocados ao poder concedente no contrato. Deste modo, os custos relacionados a passivos ambientais já conhecidos até a data de publicação do edital, situação na qual se enquadra a referenciada compensação florestal, devem ser arcados pela Inframérica. Cumpre ainda ressaltar que a responsabilidade sobre o levantamento das informações necessárias para a conformação dos respectivos lances de leilão se encontrava alocado aos proponentes, conforme preconizam a cláusula 1.3 do edital, conforme preconizava a cláusula 1.3 do edital. Portanto, acredita-se que a decisão da concessionária pela participação no certame ocorreu como resultado de suas próprias avaliações técnicas, inspeções e percepções de risco. Resta evidente que o alegado evento desconhecido apresentado pela requerente não possibilita em seja um reequilíbrio contratual, vez que não se encontra alocado na matriz de risco do poder concedente. Constitui, portanto, risco voluntariamente assumido pela concessionária, conforme disposto na referida cláusula 5.3 do contrato de concessão e no item 1.33 do edital. Cabe ainda reiterar que o cumprimento de condicionantes ambientais constitui a obrigação prevista no item 3.1.21 do contrato de concessão. Logo, uma vez que a supressão vegetal ocorreu no âmbito de obras de ampliação do aeroporto, conforme pode-se inferir da peça recursal, espera-se que as despesas relacionadas à correspondente compensação florestal recaiam sobre quem as realizou. Deste modo, entende-se inexistir qualquer margem para o debate. O eventual deferimento do pleito simplesmente inverteria a lógica da alocação dos riscos do negócio, imputando ao poder concedente a parcela que, por contrato, a concessionária assumiu voluntariamente e, diga-se, em razão da qual logrou-se vencedora do certame. Como argumento final, foi alegado que a Infraero não mencionou, ao ser questionada sobre pendências ambientais, a existência de compensações florestais referentes à implementação da faixa de segurança da primeira pista de pouso e decolagem. No entanto, a correspondência apresentada pela recorrente, na qual a Infraero teria apenas mencionado processo judicial concernente à segunda pista, trata-se, na verdade, de troca de correios eletrônicos entre servidores da Infraero, sem qualquer indicação de envolvimento da concessionária, consistindo em informações incompletas e descontextualizadas. Ante o exposto, voto pelo conhecimento do presente recurso administrativo hierárquico para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância administrativa que indeferiu o pedido de revisão extraordinária do contrato de concessão relativo ao requerimento de ressarcimento contido no anexo oitavo compensação florestal referente às obras e serviços de adequação da faixa de segurança reza da primeira pista de pouso e decolagem da petição inicial. Por não estarem presentes no pleito, os pressupostos permitam o enquadramento na matriz de risco alocado ao poder concedente. Determino, por fim, que a SRA tome todas as providências administrativas necessárias. É como voto. Diretor Juliano. Acompanho o relator. Diretor Bezerra. Também de acordo com o relator. Eu também acompanho o relator. Aprovado.